Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje temos ações para julho, recomendadas por analistas para julho E tem o porquê, por que eles estão falando que essas ações são boas para investir em julho? Será que tem alguma aqui que eu tenho em carteira? Eu vou comentar, será que você já tem? Então nós vamos falar que, claro, os analistas não é recomendação de compra Eles fazem todo um estudo, eles trazem o porquê Eu sempre falo, pessoal, tem que avaliar o cenário como um todo Não é avaliar só o que está no Brasil, nem só o que está acontecendo lá fora A gente tem que avaliar o macro Quando a gente fala macro, é do mundo todo Porque a China importa, os Estados Unidos importam, a Europa importa Tudo isso importa para nós E o Brasil certo aqui dentro mesmo, o que está acontecendo Então, pessoal, o que a gente está vendo do cenário aqui no Brasil? Bom, primeiro eu quero colocar uma imagem Renanzinho, coloca para mim essa imagem E aí o pessoal vai entender o que eu estou querendo dizer Olha o desempenho no mês em dólares, né? A gente vê aqui Nasdaq, S&P 500, Dow Jones em verde E olha aqui embaixo, a gente vê aqui o Brasil, né? Olha aqui Bovespa, vermelho, negativo, small caps Que são as empresas de menor capitalização no Brasil Olha como está vermelho aqui os principais índices, né? Então, volta para cá A situação do Brasil, infelizmente, a gente vê alguns problemas graves E o que acontece, pessoal? Não está claro para nós, para todo mundo A situação fiscal do Brasil Como é que vai ficar essa situação de déficit fiscal? Como é que vai ser feito o orçamento? De onde vai sair? Quais são os impostos? Como é que vai negociar a dívida? É um país que está, uma situação que está nebulosa Não temos uma resposta que deveria ter uma reforma, né? Já deveria estar em andamento Não temos isso E isso deixa os gringos o quê? De cabelo em pé Os gringos importam muito para a Bolsa de Valores Então, o que eles fazem? Opa, está tendo muito ruído estrangeiro, né? E aí tem fuga de capital estrangeiro Não tem jeito Eles falam, ó, eu vou tirar do Brasil Não está claro para mim, né? O país está com dívida, como é que vai fazer? Eu vou investir onde está endividado Eu não tenho como pagar Como é que fica? E aí, teve muita fuga de capital estrangeiro, né? Pessoal, tem muito ruído político Tem muito ruído fiscal A gente não está vendo uma reforma tributária Definida Aí fica embaçado o cenário E isso faz com que os gringos olhem Com um olhar negativo Outro ponto, pessoal É a expectativa de mercado A todo tempo mudando, né? O Roberto Campos Que é do Banco Central A gente já sabe que ele deve sair Se não, já sabemos Mas ele tem que ser independente O Banco Central O Banco Central tem que avaliar Como é que está a inflação Como é que dá taxa de juros Dá para descer? Não adianta querer baixar na canetada A gente já viu isso acontecendo E não deu certo Então, essa confusão Que fica, né? A expectativa de cada momento Ah, vai baixar Não, vai subir Ah, vai talvez baixar Agora não dá para cortar E essa discussão toda Também atrapalha E muito O nosso cenário Não dá para baixar A taxa de juros Na canetada Não é assim que funciona Tá, gente? Isso não é Um cenário Tranquilizante A gente tem que esperar a inflação E ver como é que vai ficar Inclusive saiu os dados de inflação Acho que ontem Em junho caiu um pouco E aí já estão falando Ah, vai ter corte da taxa de juros Calma Vamos pensar Vamos ver como é que vai ficar o cenário Mas Carol Você não apoia o corte da taxa de juros Você é má Pessoal, eu apoio o Brasil A gente tem que ver Todas as vertentes Para saber o que vai acontecer Não adianta cair a taxa de juros Para 5, um exemplo E a inflação bombar E a gente não tem como comprar Então, pessoal É por isso que a gente avalia Todo o cenário E aí a gente viu o dólar Espancando para cima O dólar chegou a 5, 70 E aí a gente vê o que? Nesse momento Oportunidades Como assim? Como assim? Aí que os analistas entram Quem se favorece com o aumento do dólar? Empresas que tem receita dolarizada Essas empresas nadam Elas nadam nessa onda E conseguem se proteger mais Conseguem fazer um hedge maior E ganham mais dinheiro Então, pessoal A bolsa de valores está barata? A primeira pergunta que me fazem Sim A nossa bolsa O PL da bolsa Está mais barato Do que na pandemia ainda Tá? Só que É para sair comprando tudo? Está barato Eu vou sair comprando tudo? Não Tem oportunidades Por quê? Renan, você vai numa loja Certo? Vai comprar uma calça jeans Vou comprar mais Todas as calças estão baratas Mas tem calça que não é boa Você vai comprar? Nem sempre Não é ruim Se eu não vou botar Às vezes o barato não é bom Exato Mas a boa você vai comprar Porque vai Opa, a calça está com desconto É igual a ação Se a ação está barata Eu pego Exato Só que é boa Melhor ação de vivenda Dívida Pô, está a dívida Vá Dívida alto Pega Pega É que nem ontem Eu fui levar Só contar para vocês aqui Ontem eu fui levar o Simple Meu cachorro Para tomar banho O que eu vi no WhatsApp Que estava com 30% de desconto Falei Opa É aquela semana do cão feliz Sabe? Sim No cachorro feliz Agora é a semana do cão Isso Aí eu peguei o Simple Eu falei O quê? Vai tomar banho agora Porque está com desconto Mentira Mas é bom O pet é bom E está com desconto Agora a gente não é Para sair comprando Ah, está barato Vou sair comprando Tem empresa que é Uma Pode falar a palavra aqui, Renan? Uma Droga É uma porcaria Pronto, é uma porcaria Senão vocês também Não vão ficar com raiva de mim E não vale a pena Está bom, turma? Então eu vejo que a bolsa Ela está numa simetria A gente vê a bolsa Com uma simetria Com desconto, né? Está clara essa simetria E tem aí janelas De oportunidade para entrar Tem oportunidades? Tem Para curtir Ah, vou ficar comprando hoje Vender amanhã Não, pessoal Para longo prazo Ainda mais quem sabe Quem entende o jogo Pô, está barato agora Mas eu estou vendo Para longo prazo Essa empresa pode valorizar Pode melhorar os dividendos Então é esse cenário Que a gente tem que entender Dito isso Renan Dito isso Nós vamos Falar as empresas Mas antes A gente vai pedir o quê? Um like Senta o dedo no like Por quê, meu amor? É uma forma de gratidão De verdade É uma forma de agradecimento A gente vem aqui Fica cinco, seis, sete horas Montando um relatório Um roteiro Para você estudar Então De Como é que a gente pode falar Renan Por gentileza A turma pode dar like Nossa senhoria Poderia Contemplar O seu like Ah Bota essa frase Embaixo Renan 2024 Essa frase é muito Muito nobre Muito nobre Então vamos para a primeira empresa Que os analistas têm falado Não é recomendação de compra Tá, turma É o Banco Itaú Por quê, gente? O Itaú é o maior banco Privado que a gente tem Né, brasileiro A sede fica em São Paulo Fato é Se modernizou Banco Itaú Está Tendo um lucro alto Continua na crescente É um banco Perene Né, muita gente tem Banco Itaú Então os analistas Então É um segmento Que ali de varejo Mudou bastante A gente sabe que mudou O segmento, né Particularmente a baixa renda Infelizmente Então O Itaú Ele tem feito um ótimo Trabalho Mesmo com essas dificuldades De empréstimo Às vezes Na de implante Ele tem Se mantido ali Tem feito um bom trabalho E está aceitando Bem o cenário de mudanças Então os analistas Vêm isso como positivo E está Na opinião dos analistas Um ROI Ou seja O retorno que a gente faz A gente investe na empresa E quer ter retorno E o Itaú E o Itaú Vem conseguindo manter ali Na visão dos analistas Um ROI sustentável Né Em relação aos seus pares Então Banco Itaú Que vem Em várias Inclusive com bastante Indicação De analista É um bom banco Eu invisto no Banco Itaú Não turma Por que? Porque eu já invisto Na Itaúsa Quem tem Itaúsa Para mim é uma pergunta Que me fazem muito Itaú ou Itaúsa Quem tem Itaúsa Turma A Itaúsa controla Uma boa parte Do Banco Itaú Não faz sentido Para mim Então eu invisto Na Itaúsa Mas não invisto No Itaú Agora tem gente Que investe no Itaú Só E tudo bem Mas está sendo comentado E recomendado Então Primeiro aí Fica o Banco Itaú Agora a gente vai Para a segunda empresa Para mim Uma baita empresa E para mim Ainda descontada Já esteve mais barata Que é a Transmissão Paulista Pessoal Transmissão É o filé mignon Do setor de energia elétrica Você põe um poste Lá E faz a transmissão E todo mundo precisa Ainda mais Porque a Transmissão Paulista Está onde? Aqui Faz a maior parte Da região sudeste Que é forte Então Turma Transmissão Paulista Na minha visão É uma empresa muito boa Indicadores ótimos É uma empresa Que é resiliente É uma empresa Que está no setor perene E aí a gente vê Aqui no Investidor 10 Algumas informações Olha aí Transmissão Paulista A cotação na data De hoje R$27,58 E olha lá O PVP abaixo de 1 Já esteve mais barata Está em R$0,98 Mas ela está valorizando Olha lá R$17,70 para cima Mesmo com o PVP abaixo de 1 Ela está subindo Tem um PL excelente 6,62 E entregou Mesmo assim entregou Dividendivido ali Um lucro Rendimentos nos últimos 12 meses De 8 Mais de 8% Então quer dizer Volta para cá É uma empresa que está redonda Dívida equilibrada Tem caixa É uma empresa que tem receita Tem lucro Está no setor filé mignon Concordo Carol Você tem carteira? Sim Carol Você comprou? Comprei Agora eu não estou comprando Transmissão Mas teve um tempo aí Sei lá Três meses atrás Que eu fui lá e comprei Transmissão Eu fui comprando Agora eu não estou comprando Esse mês agora de julho Eu não comprei Mas para mim É uma empresa que ainda está barata Sim Não sou eu que estou falando A gente vê indicador 0,98 Que a gente usa muito para avaliar Mas Carol É só o PVP? Não É porque a empresa é boa Está bom turma? E Nós temos um presente No final do vídeo Nós temos esse presente Fica aí até o final É uma planilha muito interessante Fica até o final do vídeo A gente vê uma empresa Pessoal Que é a terceira E que está tendo recomendações Que é a Cirela A Cirela Gente Ela é uma empresa Que lida com alta renda A gente vê prédios Gigantes Os resultados da Cirela São sólidos E de forma consistente Durante 2023 Ela teve crescimento De lançamento e venda Margem resiliente Ela está em um setor Que é construção Que é um setor Que oscila Tem momentos Que se favorece Quando as construções Ali Quando a taxa de juros Cai Elas conseguem fazer mais Empréstimo Construir mais Tem momentos Que já não é É um setor Que a gente fala Que é cíclico Mas A Cirela É uma empresa Grande Não tem jeito Renomada Embora o cenário Como eu falei Não tenha sido favorável Ao segmento de média Alta renda A Cirela Conseguiu se manter E isso é importante E para mim E para mim Está em um valor Atraente Os analistas Têm comentado Como pode cair A taxa de juros Ao longo de 2024 Isso favorece também Porque os bancos Podem flexibilizar As taxas de juros De empréstimo E aí acaba favorecendo Também As construtoras E uma delas Que os analistas Vêm falando É a Cirela Tá bom gente E aí a gente Dá uma olhada Aqui na Cirela Olha no investidor 10 A gente vê Ah O PVP Está acima de 1 Está cara Mas para os analistas Eles estão vendo Valuation Então eles acham Que a empresa Está num momento Bom para comprar Olha o que a gente vê Aqui inclusive Na cotação da Cirela A gente trouxe aqui Se a gente vê Aqui a ponta final Realmente Ela está mais baixa Do que já foi Aqui no topo Nos últimos 5 anos Você vê que ela Tem essas oscilações Por quê? Porque ela é uma Empresa cíclica Né? Então tem momentos Que ela se favorece Volta para cá Tem momentos Que ela se favorece E aí a cotação sobe E tem momentos Que ela não se favorece A gente vê que ela Não é uma empresa Que está sempre assim Oscilando menos Como uma elétrica Por exemplo Ela tem mais oscilações Justamente porque Ela é um setor Cíclico Pessoal Quando a gente investe Em construtora Tá? Não é um setor Que eu gosto Tá bom turma? Mas assim Se você investe Você tem que saber Exatamente Que ela é cíclica Ah Carol Um like pra gente Alemanha O que ela é cíclica Aliás é uma empresa Muito forte E a receita A maior parte O que ela é cíclica É a Klabin A gente vem A gente vem falando A gente vem falando A Klabin Por quê? A Klabin Tem uma boa parte Dolarizada Então ela consegue Se proteger É uma empresa Tem mais de 130 anos De história Se preocupa Com a política ISG Que é muito importante Nos tempos atuais Tem boa governança Se preocupa Se preocupa Com sustentabilidade É uma baita empresa Redonda a Klabin Paga dividendo E a receita Como eu falei Favorecida pelo dólar Então a Klabin Tem sido falada Eu tenho carteira Já faz bastante tempo Que eu tenho Klabin E acho a empresa Excelente A empresa É um ótimo negócio Né? Fabricante De Principalmente Segmento celulose Mas faz aí papelão Tudo tem papelão Tudo tem papel Tudo tem embalagem Você concorda ou não Renan? Eu gosto Não acho que um papelão Pensa que Toda a encomenda Do mercado livre A Amazon Usa papelão Tudo Tudo do correio Usa papelão Você vai fazer mudança Tem que ter papelão Toda a embalagem Usa papelão Exatamente Então Tudo que você compra Usa papelão Você vê a Klabin Por aí Não tem jeito Tem o simbolozinho A gente sabe Então pessoal É um momento Muito positivo Para os analistas De entrada Tá certo? Mas a gente sempre fala Que não é recomendação De compra E aí é por isso Que eu quero saber o seguinte Nós queremos saber o seguinte Que empresa você está comprando? Você está comprando ações? Você está botando no teu carrinho Ações de quais empresas? Quais você está de olho? Opa, vale a pena Essa aqui sim Essa aqui vale a pena Coloca aqui para mim Embaixo, criatura Comenta aqui embaixo Com a gente Certo, Renanzinho? Por hoje é só? Nossa, temos um presente Tem muita gente Tem muita gente comentando Agora sim Agora sim? Eu sempre falo Vou ao Brasil Quem investe futuro Agradece Um beijo de luz Fiquem com Deus E até o próximo vídeo